É isso mesmo, pessoal. E o convite agora da Igreja Seite Noê é que acontece amanhã, quinta-feira, às duas horas da tarde, o Seminário do Livro. E quem vai conversar com a gente para explicar melhor sobre o Seminário do Livro é a Lani França, que é vice-presidente lá da Seite Noê. Lani, é muito interessante esse Seminário do Livro, né? Porque vai falar sobre prosperidade, né? Sobre espiritualidade, sobre o objetivo da paz. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse Seminário, ele tem o objetivo de fazer com que haja a paz nos lares. Então, o foco, ele é um público geral, né? As pessoas de qualquer idade podem ir, de qualquer credo, porque a Seite Noê não tem sectarismo religioso. É uma filosofia de vida espiritualista que ajuda a pessoa a se conhecer, a exteriorizar a potencialidade que ela tem. Então, o objetivo do Seminário é fazer com que os lares de Jatai tenham paz, prosperidade e saúde. Esse é o foco do Seminário. Vamos falar da programação que acontece amanhã, a partir das duas, né? Qual o valor da entrada? O que vai ter amanhã para o pessoal que está em casa nos assistindo e que quiser ir? Então, o feriado, a gente não precisa ficar só descansando. Nós podemos evoluir muito nesse dia, né? Porque serão quatro horas de seminário, começa às 14 horas. A partir das 14 horas é pontual, né? As pessoas que chegam, elas já vão se beneficiar logo no primeiro momento. E tem um custo de 25 reais, porém a pessoa recebe o livro. Ela vai poder receber o livro do Seminário. Então, por isso o nome Seminário do Livro, Conferência do Livro. Tá certo. Então, agora, Lani, convidar o pessoal de casa para ir lá amanhã. É, eu convido todas as pessoas, inclusive aquelas que não conhecem ainda. É uma oportunidade grandiosa, realmente, de você reconectar com o seu sagrado, com o seu melhor e você ter uma vida maravilhosa, porque é para isso que nós nascemos. Tá certo, Lani. Obrigada pelas informações. É isso aí, né, pessoal? Amanhã, quinta-feira, feriado, a partir das duas horas da tarde, lá na igreja Seite Noê. Pessoal, esquecemos de falar o endereço, né, Lani? Fala para o pessoal de casa o endereço. O endereço é na Viela das Mangueiras, número 54, no fundo do ginásio da Tuzão, abaixo da Igreja Fonte da Vida. Ah, sim, né? Ali é só a igreja. Aham, bem fácil. E aí